E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam gostando dos 30 dias, então já deixa o seu like aí. Ah, e passando pra contar que essa semana tem um Passando a Noite inédito, então aguardem. E também lembrando vocês que já abriram as vendas da Flopar em São Paulo, dia 20 de abril. Não perca, link na descrição, corre pra comprar antes que acaba. Um beijão e bom vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Nossa! Nesse frio, eu não sei se essas pessoas estão sentindo esse frio, mas nós estamos. Não, vocês estão sentindo, minha boca tá tão cega. Não, e a gente saiu falando assim. Não, a gente tá mó camuflado, vai super rolar, a gente tá pronto pra esse frio. Saímos. Enfim, tamo aqui, entendeu? Bem-vinda a Londres, linda cidade. Hoje nós estamos andando a pé nela, porque né, não só de Uber viverá o homem, até porque o dinheiro do Uber nós não temos, que aqui, Jesus, o que é isso? Eu bata nas obras. Mas isso me olhou ali com uma cara de desejo. Ai, volta lá, hein, vai casar com o Europeu. A gente tá indo tomar café agora. Olha, gente, que cidade linda, fria, mas linda. O povo aqui é meio frio, né? Mas, pessoas bacanas. Enfim, tamo indo tomar café. E a gente vai tentar encontrar alguma coisa pra amarrar a gente, por quê? Porque o inteligente aqui, deixou a algema no Brasil. E aí, nós não temos a algema, mas nós vamos achar um trem que amarre nossos braços. Nem que seja aquele laca aqui, que só sai com tesoura, tá? Nossa, a algema. Nós vamos ficar por isso. Pra sempre. Então a gente vai hoje passear por Londres, e a gente já deve voltar nesse bloco aqui, o próximo, quando a gente tiver com... A algema. A algema no nosso braço, pra gente poder... Ou uma pessoa amarrada mesmo, alguém segurando a mão pra gente. Mas, enfim, é isso. Vocês estão nos 30 dias, aqui tem vídeo todos os dias no canal. Se inscreve aí, deixe o seu like já. A gente tá mandando vocês lembra da dança dos inscritos. Faz uma dança aí pra fazer isso. Dança dos inscritos, gente. Dança dos inscritos pra você enquanto a gente anda, pra gente não se repreender de eles não acharem que a gente é estranho, ó. Eu não tô nem vendo, ninguém me conhece aqui. É uma qualquer coisa, ó. Ninguém me conhece aqui. Se inscreve aí enquanto a gente dançou. Ou dança junto com a gente. Faz se você quiser que tá um frio que eu vou guardar essa câmera. Tchau. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente foi na loja e comprou esse barbante, tá vendo? Nossa, moço, para de fumar, você vai morrer. Aí a gente foi e comprou esse barbante e falou assim, vamos usar. Só que aqui não vem tesoura. A gente não achou lugar de tesoura. Ou seja, como é que a gente ia pôr esse barbante sem tesoura? E se a gente amarrasse, como é que a gente ia tirar? Como eu vou guardar esse barbante? Não tem nunca pra ir. Achei. Conseguiram, né? Você não criou esse quadro? Aí a Dani falou assim com a moça, me vê esse elástico pra pôr no cabelo. A moça fez assim, entregou pra ela. Aí ela falou assim, bota esse braço aqui agora. Enfim, agora nós estamos presos e começou nosso quadro. Vamos ver quanto tempo a gente aguenta ficar assim. O que a gente vai fazer? A Dani queria entrar no metrô aleatoriamente. Cadê? Já passou? Era ali. Ah, vamos pegar o Uber aleatoriamente e ir lá naquela lugar aleatoriamente que a gente tinha pensado aleatoriamente ir. Vamos atravessar a rua aleatoriamente. Aperta o botão aí. Jesus! Como vocês vivem aqui? Entendeu? Como vocês estão tudo deitado na coberta. Como vocês saem de casa? Eu não sei o que a gente está fazendo. Eu estou seguindo elas aqui. Se elas morrem, nós morremos juntos. Olha esse aqui. Parece que tem os ônibus lá de BH mesmo. Esse aqui, ó. Isso aqui? É. Só não é eletrônico, né? Isso aqui só. O nosso é um poste. Olha, livre poste. Olha, a gente tinha que entrar num ônibus desse. Liverpool. Parece um nome bacana. Como é o ônibus? Entra e paga como? O Icon é mesmo. Então vamos entrar. Mas a gente tem que ir pra Oxford. Oxford. Estudar? Vem cá, Dani. Ai, para! A pessoa deve estar achando que a gente está doida de manhã. Olha, esse é o metrô. Ah, o metrô. Gente, está parecendo aqueles filmes lá. Gossip Girl. A mão está congelada, tá? Eu acho que a gente não vai sentir quando ela começar a ficar roxa. É verdade. E aí a gente vai ficar sem mão. Information. Ali, ticket. Ticket, information. Vamos perguntar como é que a gente vai. Nós vamos andar de metrô, tudo muito feliz. A gente não sabe o que a gente comprou. Eu gostaria de dizer que a gente selecionou qualquer coisa. Achamos o metrô muito caro. Muito caro. Nossa, foi tipo, convertendo, dá quase 100 reais o metrô, tá? Mas, enfim, foi muito caro esse metrô e é isso. Você coloca aí, eu coloco aqui. Como que põe? Assim? Assim. Estamos vivos, estamos bem, né? A gente nem sabe onde a gente está indo, tá? Nossa, meu Deus. Nós não sei. Nós não sei. A Dani está tentando pedir ajuda para a amiga dela que mora aqui. A amiga dela está até com dó da gente. A gente tem que ir de plataforma em plataforma? Não sei. Só estou falando. Plataforma 1. O que é isso, Jesus? O que a gente está fazendo? Vamos entrar naquele ali? Vamos aí. A gente vai, Angel. Vocês vão acompanhar agora o reality do não sabíamos onde estamos. A gente tem que ler o mapa de novo, Dani. Uma hora depois. A gente pediu ajuda para uma moça. Ela falou que a gente tem que subir e pegar, seguir as setas para a Central Line. Nós não estávamos onde nem nós está, mas a gente vai para a Central Line. Peixama 42 Wallops Central Line. Ai, Jesus Cristo. Ai, feliz demais. Nós estamos andando de metrô. A gente nunca foi. A gente nunca foi. Cadê o papel? A gente colocou lá, mãe. Não precisa mais dele. Você põe no negocinho. Ele sugou. Não devolve, não? Não, mãe. Por que devolveu para você? Porque você tem que pegar do outro lado. Não tem, não. Tem. Não tem. Tem. A gente já está aqui dentro. Tem. Não. É porque na Europa, às vezes eles conferem se você tem o tipo. Não vai ter. Você vai ver. Eu tenho certeza que não vai ter. E você deve ser guardado de recordação. Não é, Dani. É sim. Ele serve o dia inteiro, 22 de fevereiro, se a gente quiser pegar de novo. Ah, mas a gente não vai pegar de novo. Agora você não me falou? Nós gastamos quase 100 reais no metrô e a Dani deixou o cantor. Eu achei que você sabia o que tinha que pegar. Não é, porque eu não pego o metrô nem no Brasil. Vou jogar a Dani aqui depois que ela fez isso. Para. Sim, eu sabia, Jorge. Nossa, você não pegou do outro lado? Eu não. Será que vai estar lá ainda? Esse problema é mó sério. Eu nunca andei de metrô na minha vida. Ai. Ah, tá. Você quer voltar lá? Você vai lembrar? Pelo menos que a gente percorreu. Eu não sei onde a gente está. Eu não sei nada. A gente está ali embaixo. A gente está até gritando. Ai, vamos esperar esse metrô, gente. Tem lugar a gente sentar. Vem. Gente. Nós estamos amarrados no metrô. Ninguém está entendendo nada. Porque a gente é muito unido. Porque a gente é muito unido. É o pessoal diferente por a gente. Eles estão assim. É o que o pessoal está fazendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, conseguimos chegar. A gente acha que aqui ou vai ser a rua. Ou vai ser a faculdade. Mas se for a faculdade, a gente já vai ter um futuro brilhante também. Então é isso, ó. Aqui está escrito saída. Nossa, estamos ansiosos. Olha. Filma isso. Não está vendo esse celular. Que isso. Você tem que ficar à direita. É verdade. Normalmente. A gente pode stop. A gente pode stop. Vai, boba. Vai parar. A escada vai ter um monte de gente próxima de você. Gente, estou muito feliz. Eu acho que a gente está chegando. Eu também acho. Talvez tenha mais escada para subir. Não entendi nada dessa escada, tá? A escada está gratuita. Ok. Oxford Street. West Oxford Street. East Oxford Street. A gente só quer ir nela mesmo? Tanto faz. É aqui que sai? É aqui. Para sair tem que fazer o quê? Nossa, Dani. Para sair tem que pôr cartão. Não. Sim. Não. Sim. Vem cá. Vem cá. Vem cá para a gente entender. Dani. Nós estamos presos aqui. Uma hora depois. É só com a gente, tá? Que acontecem essas coisas, tá? Deixa eu contar uma coisa para você. Só me sobrou. Eu não sou loja. A gente conseguiu sair. Eu pedi para o cara liberar para a gente. Mas senão a gente ia ficar preso naquela linha. Eu falei, moço. Mas enfim. Deixa o seu like aí. Fiquei só nesse canal que você vê a gente perdido e nem aí. Nós estamos aqui felizes em Londres. Eu queria ir nesse busão? Queria. Mas eu vou ter que falar que a Dani perdeu e eles não vão acreditar. Então talvez a gente depois dá um jeito de ir no busão de alguma forma. Pare de fumar. A Dani está fazendo uma baixa assinada aqui. Quero que as pessoas parem de fumar porque só tem fumaça. Eu preciso da Nike. Eu preciso muito da Nike. Eu quero comprar um tênis lá. Espera aí. Quando eu vou comprar um tênis da Nike. Meu Deus. Lá vai. Comecei. Um dia acompanhando uma menina fazendo compras. Mereço. Tô indo. Nossa amiga está escondendo. Ela é Londrina. Ela é chique. Ela é Londrina. Ela nem fala português. Oi, gente. A gente já tinha falado que você estava atrás da gente. Que você não ajudou nada com a gente com a metrô. Ela nem ajudou a gente com a metrô. Deixa eu falar uma coisa. Ela está entendendo nada que nós está preso assim. Eu preciso de provar essas roupas. Você faz o favor. Você quer que eu vou com você? Você vai ficar com o braço para fora e eu para dentro. Ah, tá. Entendi. Como é que você vai tirar a roupa com o braço para eles com a metrô? Sei lá. Ai, Rangel. Eu só compro isso. Eu, mãe. Só compra. Ah, não. Como é que eu vou comprar os tênis sem provar? Estou comprando. Seu almoço, apaga aqui. Então vamos levar esses tênis e serviços no serviço do bem. E a gente tem que achar mais coisa para mim, porque eu não comprei nada. A Dani comprou dois tênis lá na Nike e está falando que não comprou nada. Deus, me livre. Parecendo o Augustinho Carrara. Nossa, o que é isso? Dá para você parar de me puxar no lugar onde nem o CESAC você está fazendo. Vamos direto para o caixa, vem. Onde que vamos? Lá. Lá no final. Pelo amor dos meus filhos que não nasceram ainda, viu? Nossa, a amiga está entendendo nada. Nós estamos arrastando ela. Mesmo sem algemada, ela está vindo atrás. Ela está sendo arrastada, eu achei. Cadê o caixa? Achei, acho. Estou com fome já, viu, pessoal? Eu quero almoçar. Eu também estou com fome. Eu também estou com fome. Eu tenho um McDonald's ali, acho que pensei vocês dois. Falei, ó, graças a cada vez. Meu sonho. Nossa, parte da carta internacional McDonald's. Comer de graça aí. Fica a dica para vocês, se estiver assistindo. Olha, está vendo aqui o senhor. McDonald's, fará, pá, pá, pá. Vende cupcake dentro da loja de... Vende cactos? Eu não estou entendendo nada. A gente está numa loja de roupa. A loja agora está vendendo de tudo, né? Vende jardinagem, vende pessoa. Ela está à venda. Olha, gente, olha lá. Ali vende sorvete. Você vem na loja, aí você compra, come. Aí você não tem que sair para almoçar nem para jantar. Deixa eu falar, não está valendo a pena ficar algemado com a Dani nessa loja, viu? Ela fica andando de lá para cá, me carregando igual um hamster. Deixa eu falar uma coisa. Eu queria escolher um boné. Para de ficar almoçando. Próxima vez, eu algemo o pé, gente. Vai valer mais a pena. Eu fiquei cabissuda com ele. Deixa eu ver. Quer abastecer quanto, senhor? Bota esse para mim, para eu ver, por favor. Não, para. Bota esse só para eu ver. Você quer rir de mim? Para, tá? Eu não vou mais conversar com você, sai. Sabe o que eu mais gosto? Que a gente pode falar as coisas, olha, e a pessoa nem... Peidei! Peidei fedido! Nuu, está fedendo! Vocês tudo fede! Se você está fazendo esse sinal, eles vão entender. Ah, vai. Dani, vamos embora dessa loja, eu cansei. Vamos. Eu quero almoçar. O problema é seu. Ui! Fome, você está com fome também? Ah, está galantão ligada para quê? Opa! Tudo bom. Mas eu consegui o que eu queria, almoçar. Eu também. Eu estou aqui... Você é nada, porque você não queria deixar o vinho. Mas agora eu estou aqui comendo... E tudo que eu quero é comer sempre foi. A única coisa que me veio na cabeça é que o cara dele perdeu o cartão que a gente ia passear de ônibus. Passear de ônibus aqui é legal? Não, é. Muito legal. Eu não sei se você fosse legal. Eu quero conhecer o transporte público. Mas eu queria andar de metrô, não tinha nada. Não, não é que eu conheci o transporte público. Ele falou quando andou. A gente quer conhecer, você que tem que ficar indo todo dia, a gente só tem que ir uma vez. Pelo amor, minha amiga, você é tão fit. Eu também. Eu estou tentando pegar a minha batata aqui, você tem isso? Vou desligar isso aqui para eu conseguir usar mel e tomar um pouco o meu hambúrguer. Tá, pessoal? Tchau para vocês. Pessoal, estamos aqui, entendeu? Vivendo ainda, andando, caminhando. Filma meu braço, quero que você filma. Filma. Isso aqui, não é a sacola, porque essa sacola não dá pesado. Isso aqui é essa... Deixa eu falar uma coisa. Nossa sombra está aqui, nossa amiga Gabi. O quê? A Dânia é curiosa aqui, quer saber o que é isso aqui, amiga? Isso aqui é obra. Pergunta tudo. Olha, tem casaco top, eu queria ir lá. Ele tem casaco bom e barato, o Nislandon 75%. Eu sabia que ela tinha olhado, porque ela estava vendo esse internet. Nem sabe se é bom, se é bom. Aqui é de atravessar? Nem, tem. Não é de atravessar, Dani. A gente vai ser levado pelo busão. Chegou. Então, ai Jesus, lá vou em mais uma loja, entendeu? Ai Jesus, eu tô igual um escravo, viu gente? Nossa, esse homem não é fácil, então você tem que ficar seguindo. Conte o meu gabarro. Mas se você gosta desse quadro, peça mais, que a gente faz mais. Prezo lá na África, imagina na África. Nossa, é uma angústia, vida. Ai Jesus. Gente, já é, já começou a noitada em Londres, nós estamos aqui. Olha o gelado. Vai, 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 vai. A gente não larga. Vai, Dani, diga. Ai, ai, vai, 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 vai. Olha o gelado. A Dani tá lá na festa, gente. Olha como é que fica bonito a cidade à noite. Traz o garçom, tu pode trazer, traz aqui pra mim. Gente, tamo indo embora agora por essa estação aqui, que nós nem sabemos. Nós vamos ter que comprar outro trem, né? Porque a senhorita perdeu lá no início. Ai, meu Deus. Enfim, deixa eu falar uma coisa. Agora nós estamos rumo ao hotel, nós vamos retornar. Então a gente encontra vocês lá. Já tá chegando no fim do dia, eu já tô cansado de ficar algemado com essa menina. Entendeu? Então agora nós já estamos rumo a voltar. Pra cá, faz cair. Tem que ficar nesse lado de cá, que o povo gosta de descer. Correndo, né? Correndo, se eu for pessoa, eu vou rir. Gente, eu tô muito cansada. Olha o nosso quarto. Não, só filmar. Melhor que a gente trouxe essa Gabi, ela completou. Porque ela tá colocada bem em cima da bagunça. Ela tá igual nós. É, tamo de olho, viu, Gabi, que você ajudou a bagunçar mais. Enfim, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Finalmente eu vou poder tirar essa tralha da nossa mão, que tá arrancando meus pelos tudo. Eu devo estar todos pelados. Ai, as minhas coisas, as coisas que eu comprei pra minha irmã. Olha, eu comprei uns trins pra minha irmã, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei isso aqui, que eu nem sei o que é. Comprei qualquer coisa, só pra ver que eu lembrei dela, entendeu? Nada muito esplêndido, não. E pá, tá vendo umas coisinhas assim? Já deu fácil, eu quero confortávelzinho. Você viu? Ela tá gostando do nosso hotel, gente. Ela achou massa. Ah, viu, arrasou. É isso aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tchau pra vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu não aguento mais ficar perto dessas duas. Ela tava algemada com a gente também. Fala seu Instagram pro pessoal aí. Arroba Gabriela Versiani, tá bom? Arroba Gabriela Versiani. A Dani segue ela lá, fala, fica aí em Londres algemada. O que é isso aqui, Jesus? Olha o que a Dani faz. Olha que bagunça esse banheiro, gente. Deus me livre. Olha, tudo nesse hotel paga, entendeu? Deve pagar até pra sentar no banquinho. Tchau.